Olá, muito bem-vindos ao canal Eusébio da Silva Ferreira, mais conhecido como Eusébio. Nasceu em 25 de janeiro de 1942 em Lourenço Marques, hoje Maputo, capital de Moçambique. Reconsiderado um dos maiores jogadores de futebol da história de Portugal e um dos maiores jogadores africanos de todos os tempos. Eusébio cresceu jogando futebol nas ruas de Moçambique e aos 15 anos foi contratado pelo Sporting de Lourenço Marques. Logo depois, ele se transferiu para o Sporting de Lisboa, em Portugal, onde começou sua carreira profissional. No entanto, foi no Benfica que Eusébio se tornou uma lenda do futebol. Ele foi contratado pelo clube em 1960 e ajudou o Benfica a conquistar 11 títulos nacionais e a Liga das Campeões da UEFA em 1962. Ele também foi artilheiro da Liga dos Campeões por duas vezes e artilheiro do Campeonato Português por sete vezes. Eusébio jogou pela seleção portuguesa por 64 vezes, marcando 41 gols. Ele foi o líder de Portugal na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, onde levou a equipe às semifinais e terminou como o artilheiro do torneio com nove gols. Eusébio ganhou a chuteira de ouro na Eurocopa em 1968 e foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1965. Em 1998, ele foi eleito o segundo melhor jogador português do século XX, atrás apenas de Cristiano Ronaldo. Fora dos gramados, Eusébio foi um embaixador do futebol português, promovendo o esporte em todo o mundo. Ele também foi um defensor ativo de várias causas sociais, incluindo a luta contra o racismo no futebol. Eusébio faleceu em 5 de janeiro de 2014 aos 71 anos, deixando um legado duradouro no futebol português e mundial. Ele é lembrado como um jogador incrível, habilidoso, rápido e com um chute potente, além de ser um verdadeiro ícone do esporte. E se você gosta de histórias emocionantes como a de Eusébio e muitos outros jogadores, se inscreva agora mesmo em nosso canal.